Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve, compartilha o canal nas suas redes sociais para não perder nenhum vídeo. Tamo junto e bora pro vídeo. Vamos pegar uma treta aqui maligrante do servidor reabrir, galera. Por que ele tá brincando? É porque ele tava brincando de Mickey Cadacal. A lastreta. Se ele também começou. Olha lá, os caras atentados. Quero intriga, quero intriga. O servidor nem reabriu, tá ligado? Os caras já tá brigando. Coisa da Staff é coisa da Staff. Não posso falar. Alã! Quero ver nada pra você opinar. Gasta assim, tem sangue no olho, galera. Se não for para entrar no servidor e ter sangue no olho, é isso aí. Rindo, ironia, fé. O cara bota fé sem a situação. Tá maravilha esse servidor. Só para botar a linha na fogueira. Na moral, vai tomar no cu, meu irmão. Meu irmão. Eu queria a mãe de alguém só de calcinha. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver o... Cadê o memezinho aqui? O que é de calcinha? O bagulho é louca! Lembrando também, galera, que vai ter o sorteio 2 mil inscritos quando a gente chegar. Eu vou fazer um sorteio para todos aqueles inscritos que são ativos no canal. Que comentam, que curtam e compartilham. Que mandam foto da bunda pra mim. Todos os inscritos que fizeram isso aí, eu vou selecionar essa galera aí. Para poder estar sorteando o GTA 5, para vocês poderem jogar GTA e RP. Para vocês que tem um PC legal, porém não tem... Não consegue comprar o game, vai ganhar de graça pelo sorteio. Tranquilo? Então bora compartilhar essa porra. Salve aí para o Kawan, salve para o Pato Donald, salve para o Moi. Salve para todo mundo aqui, essa porra aqui. Salve para todo mundo, galera, que comentou aqui. Decorações aí para todo mundo. Não se esqueça de alguém, se sinta abraçado e um beijo na boca. Beleza? Então, um inscrito meu pediu para reagir ao vídeo do 2Q, que eu assisto. Que inclusive ele comentou um dos meus vídeos, né? Então... Vamo lá. 2Q, se você estiver vendo esse vídeo aí, não me deixe strike, por gentileza. Foi um inscrito meu que pediu, então... Vamo lá. Toma a v... Oxinha. O que você quer, ué? Vai trabalhar, vagabundo. Ah, é você, né? Desce da moto aí, vai. Os dois. Vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. F***. Tato! Tato, luco! Nossa, o cara arrancou legal, velho. Filho da pu. Filho da pu. Não tenho medo de ferro, velho. Vai pro ferro, velho. Vai pro ferro, velho. Aí, ó. Vocês estão dando um tiro por nada, mano. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Boa! 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 Ah! Ah! Sai daí, rapaz. Feio da orenha. Ah, vai tomar no cu. Tá dando tender nos outros. Tá dando tender nos outros. Vira onda aqui, ó. Feio da puta. Feio da puta. Caralho. Você é um feio da puta, rapaz. Pega esse carro aqui pra você, viado. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Entra aí. Vamo embora. Calma aí, calma aí. Eu vou chegar lá e vou arregaçar eles na porrada. Fica vendo. É isso, man. Vai, man. Nem fudei, meu velho. Nem fudei. Caralho. Nem fudei, velho. Caralho. Nem fudei, velho. Caralho. Olha a merda. Ué, ele matou o cara. Mateu, mateu o Paolo. Sem querer. Fodeu o Paolo. Tá com a polícia. Ele tá sendo preso. Atirei dos polícias. Eu matei ele. Ele tá onde? Ele tá lá na DP? É, rua da DP. Vamo lá, vamo lá. Esse é o Tico, né? É o Tico também. Mas vamo. Caralho, nenão, nenão. Caralho. É o Tico. Eita porra. Deu tiro nele, miadão. Ah, é, ué, ué, ué. Caralho, esse vídeo é antigo, né, velho? Não é não, cara. É porque os cara ainda usavam base BRP, velho. Moba da PRP. Puta, mano. Toma, fiada. Tá preso, tá preso. Eu ia te levantar, eu ia te levantar o doente. Fica segurando o E. Seguro o E. É uma merda, velho. Cuidado, amig搶 a história. É uma merda, velho. Agora você vai costumbrantar! Come by agora! Promisei! Galera, vocês devem estar se perguntando, por que você está de chapéu? Então, eu estou usando chapéu porque eu cortei o cabelo ontem, o cara fez uma merda no meu cabelo. Então, eu tenho que usar chapéu, entendeu? Eu sei que é ridículo, mas é o jeito. Nossa! Sai essa mão a terra, rapaz! Não, velho, você não fez isso. Vem, vem, vem! 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 Caraca, o cara na chave está nem fudendo. Olha, velho. Espera aí, espera aí. Olha aí, olha aí, a polícia ali. Para lá na favela, olha lá na favela, olha lá na favela. Está gravando? Está gravando? Olha, vamos invadir a favela. Vamos matar a polícia ali. A polícia ali, olha. Chega aí. Olha aí, olha lá na favela. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos apoiar, vamos apoiar. Os caras fazendo um RP bacanão ali, tá ligado? Invasão. Aí vai chegar os caras para fazer essa merda aí. Ô, Paulinho! Ah, vai tomar no porco. Caralho, ele tomou, velho. Deixa amor, deixa amor, deixa amor, deixa amor. Ah, não, não, não. Não, eu não venho falar que eu estava com o pito na boca ou não sei o que, rapaz. Chora agora, falei que o cara ia levantar, rapaz. Tá tirando nós? Ô, Rogério, é o feira da puta. Vai lhe dar tiro, filha da puta. Tira nele, Paulinho. Regaça. Os caras, velho. Olha isso, meu irmão. Mano, vai ficar seguindo nós, tio. Ô, tio. Ô, Rogério. Vai se foder, Rogério. Não me atropelhe, Rogério. Cê tá me atropelando, quem cê acha que é? Tá me atropelando, caralho, tio. Vai tomar no coma. Filha da puta. Filha da puta. Tem esse helicóptero de bosta aí, ó. Filha da puta. Eu vou embora com esse carro. Aqui, ó. Aqui, ó. Bata aqui, bata aqui. Bata aqui, aleijado. Não, cê não vai bater, não. Cê é cuzão. Caralho. Cê fica conseguindo dando tiro no Inói. Bata aqui pro meu pau, caralho. Bata aqui pro meu pau. É, não ia matar o cara de helicóptero. Ó, para todo mundo aí, vai. Para todo mundo aí. Ó, se ficar essa porra aí de atropelar, ficar seguindo os caras, os caras... É matar dele, com certeza, é matar dele. Ah, tá malha o pau. Sabia mesmo. Ô, gordão. Ô, banha. Então, rapaziada. O vídeo foi esse aí. É, eu pretendia gravar a realidade, mas deu merda, entendeu? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi um vídeo improviso aí. Então, entra no Discord do nosso canal aí, pra acompanhar tantos jogos que vai ficar free. Em promoção aí da Steam, da Epic, entendeu? Que vocês conseguem acompanhar pela salinha que vai ter lá. E também pra acompanhar o sorteio e os vídeos que lançam, entendeu? Então, comenta. Sempre tá comentando. Sempre vai... Esses paranóis que cê já sabe, né? Então, beijos na bunda. E até o próximo vídeo, galera. Compartilha essa porra! Woo!